bom então fala galera mais um vídeo para o canal discovery cyborg é a máquina da natureza e no vídeo hoje a gente tem um beiraba e a gente vai explorar um complexo de represas que tem aqui é e vamos em busca de traíras trairões né aqui vou mostrar para vocês é uma marca dos porcos isso aqui é onde o porco vem lá meia isso aqui é uma represa que rebentou como é que fica uma represa quando rebenta a água vinha até aqui ó gigante que é isso você tá você tá com o visual dela ela atravessou que isso vamos ver se a gente tira ela se não viu ela tá lá ó e por que que ela saiu porque você chegou não sei ela passou devagarinho por aqui e por aqui mesmo e esse peixinho não é lambari e eu não sei o que que é isso eu acho que não vai dar brasil aqui vamos ter que caçar outra represa é que não falta represa E aí E aí tem muitas traíras nesse ponto aqui galera agora estamos rompendo o cerrado aqui com o William e em busca da represa perfeita né e essa aqui a gente teve visual de trairão e traíra mas não teve rock vamos ver agora se nas outras represas a gente tem êxito e a gente sai de testa na cana aqui ó lá ele e vambora a galera chegamos na próxima represa Oi e agora é hora de apelação né pegamos um bagre ali para usar de isca cheirinho do braga de enchente vamos levar artificial braga acabou brincadeira hoje a gente vai pegar a gente tem faca aí e tem a minha faca eu deixei no alojamento e cortar no dente o braga a gente vai ver aqui ó ó e aí a nossa velho vai ficar mais mais claro ainda E aí E aí a mãe galera e tamo com visualzinho ali cortar o bagre aqui ó Vou jogar ali pra ver se elas pegam Já estamos com visual Vamos pescar de pareio Não, com essa cor não vai bater peixe fácil Não, aí, sentiu o bago É lógico, mano Só deixa aí Opa, opa, aqui Ferra, ficou Primeiro peixe, hein Olha, boa Traíra boa Traíra boa Aí, galera, olha o traíra Olha lá Essa é a filha da mãe aqui Não quis o... HKD, hein Olha o que quis, Rael Olha HKD, hein Olha, que top, velho Olha, você tá machucado, ó Tá tudo machiando Tudo machiando Quer tirar ela? Quer tirar ela? Vamos tirar Vamos tirar Essa aí é um macho Aí, galera, é muita ação de peixe Olha que traíra linda Traíra da cinquenta Traíra dá cinquenta cegar, tá, William Vamos Tirar o anzol aqui Que ela engoliu bem Soltou Agora é só parar de morder Eu queria pegar no bagre, mas elas estão mais agressivas no artifício, ó Olha aí, ó Olha que peixão Vai tirar foto, não? Boa O cheirinho da traíra Aí, galera Que represa Isso aqui é um paraíso, né? Olha que lindeza Aí, deixa eu lavar ela Aí, galera, olha que pintura esse peixe, hein Olha o tamanho do leque do rabo Não precisa nem olhar o queixo pra saber que é traíra, não Ali, ó Nossa Então, eu vou segurar três iscos aqui Até eu não sou aposido, hein Tô sem visual Tô vendo nada de peixe Vou raspar a beirinha do mato aqui Às vezes vai atrair Aí, apareceu Apareceu aqui, ó Tá batendo Vai vir É isso que tá grande pra ela Morde pra você ver Mordeu Soltou O dificuldade Peguei Opa Peguei Toma Peguei Não, essa é aquela Que eu tava com ela no visual Eu vi ela entrando no mato ali Ela vem rodando É um spinner Olha aí, galera Olha que pintura Olha aqui, ó Essa aqui que tava dando trabalho pra gente agora Não dá nem vontade de tirar da arra Vou filmar com o celular aqui Escapar, escapou É, galera É muita ação de peixe, né Olha aí quem tá na boca de mais uma Essa aqui é traíra Não é trairão A gente tá com beast shed De 8.7 centímetros Com o anzolzinho do Mure Mure sempre dando uma moral aí pra gente Né, HKD também E mais uma captura Incrível, né Vamos fazer um show de imagens aí E já promover a soltura Do animal Que risca que você tá escolhendo pra vibrar Saposila Nossa senhora, William Acho que a traíra tá aqui Aquela que você viu Manhã não quer não Pode ser que eu ferrei ontem É Branca Toma Nossa, peguei Nossa Nossa, que da hora Olha isso aqui Isso é uma pintura, galera Olha isso Que linda Que lindo esse peixe, galera Nossa, galera O beraba é bom demais Pra você tá fazendo a pesca do trairão Sempre bom preservar, né, pessoal Vamos tirar então pra fora Ihuuu É muita ação de peixe Ihuuu Tamanho do trairão Benza, Deus Que peixe maravilhoso Vamos fazer a medição, hein, galera Hein, galera Será que 50 ou 50 52 ou Nossa, que lindo peixe, véi Da hora Ai, galera Quase que não cabe no vídeo Mas é a soltura É muita ação de peixe Ai, deu a cara Tô vendo ela Uma cobra A hora que eu passo a isca Na cara dela Ela não vai aguentar Nem a pau Vou até expor Olha lá Saiu Aqui, ó Agora eu te peguei Vem, filha Volta, por favor, véi Volta, trairão Volta Atenção da sua cabeça Aí, ó Ai, peguei Vai pegar Peguei Aí, ó Toma Aí, ó Aí, ó Aí eu te peguei Vamos passear Vamos passear Que agora você é da máquina da natureza É muita ação de peixe, galera Tem que ter o CD da pesca Não adianta É categoria Biste cheia de sete e meio Não, oito e meio Oito e meio Oito e meio é menor Aí, galera Fazer a soltura É o certo Não gosto Que uma traíra Tá Aí, ó Fazer a soltura Aí, ó Alicate aqui da Lumes Ó Olha a natureza acontecendo Pessoal Fala pra mim Isso aqui não é a natureza acontecendo Com a HKD e Lumes É muita ação de peixe Galera, agora a gente vai sair Dessa represinha Tá E vamos procurar Outra represa Que é um complexo de represas E vamos ver se a gente É Consegue fazer mais algumas capturas lá Lá eu sei que é uma represa Bem fechada Pode ser que a gente Se dê melhor no frog Chegou a hora Do frog Então acompanha aí Que o pau ainda vai tourar hoje Da mãe de cara Tá Aí ele é assim, ó Um capo fora d'água Tá Muita ação de peixe É muita ação de peixe É muita ação de peixe É muita ação de peixe Eita Eita Toma Isso É muita ação de peixe É muita ação de peixe É muita ação de peixe Tô muito cansado Eu desidratei É caganeiro Bonito Ele é bonito Aí galera E o certo sempre, né É muita ação de peixe Ó, fazendo a curvinha Então galera O vídeo de hoje foi isso Tá Deu pra fazer bastante captura aí Filmamos até o pai da matança aí Capturando um animal, né William É nóis O que você achou da pescaria aí? Cara, é interessante a pescaria no visual É legal essa técnica De você chamar o peixe com uma isca maior E depois você usar Uma isca mais propícia Pra pegar o peixe, né E deu pra gente ver que Se você usar a técnica certa Não importa o lugar que você vá pescar Se tiver o peixe, você acha ele mesmo Então beleza galera É isso Tamo numa usina de cana Fazendo pesca aí Que o pessoal que vai pro Mato Grosso Às vezes a Amazônia Não consegue fazer Tá Então quem ficou até agora Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino de notificações E muita ação de peixe